Muito bem-vindos novamente aos vídeos sobre esclarecimento de dúvidas e desta feita para tentar responder aqui a esta dúvida colocada pelo nosso amigo ManiacCam4, que é aulas de PHP ensinando a utilizar CAPTCHA. Antes de mais, o que é isso do CAPTCHA? Numa curta análise aqui na Wikipédia, nós podemos facilmente identificar o que é que estamos a falar. O CAPTCHA são normalmente aquelas imagens com letras todas misturadas e todas deformadas que aparecem no preenchimento de formulários. E o principal objetivo do CAPTCHA, ou dos sistemas de CAPTCHA, é impedir que existam scripts exteriores ao próprio site que possam criar aquilo que nós designamos por spam, isto é, por exemplo, preenchimentos automáticos de formulários, porque os sistemas de CAPTCHA, ou reCAPTCHA, por exemplo, obrigam a que o utilizador tenha que descrever ou inserir dentro de um determinado campo do formulário qual é o código que está associado, ou que é apresentado no formulário. E esse código é sempre aleatório, normalmente é aleatório, ok? Muito dificilmente iremos ver a mesma sequência de letras a ser apresentada. Bom, se pesquisarmos um pouco mais na internet, nós podemos, por exemplo, ver aqui que no site do Google Developers nós temos aqui algumas informações como utilizar o CAPTCHA no PHP, ok? Temos aqui um Quick Start, etc. E temos aqui muitas informações. Contudo, eu achei interessante a questão, não no sentido de mostrar como é que nós iríamos funcionar aqui com este sistema de CAPTCHA, até porque exige que haja depois um registro, uma chave, etc. Reparem, há aqui Public Key, Your Public Key, You got this from the sign-up page. Portanto, obriga a que nós estejamos registados num outro site para termos direito a utilizar o reCAPTCHA. E eu então, tal como estava a dizer, aproveitei esta dúvida para não propriamente esclarecer o nosso utilizador sobre como utilizar CAPTCHA, mas vamos fazer algo muito mais radical. Vamos criar o nosso próprio sistema de CAPTCHA, ok? E este vídeo, ou este e o próximo vídeo irão essencialmente servir exatamente para isso. Neste primeiro vídeo eu vou demonstrar como criar as condições para termos o sistema do CAPTCHA e depois, no segundo vídeo, iremos dar por seguimento ao código, neste caso, criando todas as circunstâncias que nos podem permitir aqui ver se o utilizador introduziu ou não os dados que nós queremos, ok? Ora, muito bem, eu vou aqui fechar. Vamos aqui colocar Local Host Dúvida e, neste caso, nós temos aqui a nossa pasta dúvida dentro do HTDOX completamente vazia. Mais uma vez, volto a lembrar que é necessário estarmos a utilizar, então, o XAMPP, neste caso, ativo, com um servidor à pasta funcionar, para que o nosso código PHP seja reconhecido, ok? Vamos, então, aqui fazer o seguinte. O que é que é genericamente, então, o sistema de CAPTCHA? Ora, o sistema de CAPTCHA é um sistema que apresenta um conjunto de letras, ok? Que não são letras escritas diretamente na página, são apresentadas através de uma imagem ou de várias imagens e que, depois, o utilizador tem que reproduzir e, se essa reprodução em baixo não estiver condizente com o que é apresentado em cima, automaticamente o sistema vai impedi-lo de prosseguir com uma determinada tarefa. Ora, o que nós vamos fazer aqui é uma exemplificação de um sistema de CAPTCHA criado de raiz, ok? Então, o que eu vou fazer, simplesmente, é o seguinte. Em primeiro lugar, vou criar as imagens. Ora, neste caso, eu vou criar aqui uma pasta, nova pasta, CAPTCHA. Ok? O nome é complicado. Ok, CAPTCHA. E dentro desta pasta eu vou depositar aqui várias imagens. Não são imagens de texto escrito, mas sim, cada imagem vai corresponder a um caráter diferente. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o programa mais básico que eu tenho no Windows 7, que é o PENT, ok? Vamos aqui ao PENT. O PENT é muito fácil de descobrir onde está, menu iniciar, depois acessórios, etc. E por aí virão encontrar, certamente, o PENT. Ora, o que é que eu vou utilizar o PENT? Eu vou utilizar o PENT para criar cada uma das minhas letras, ok? E vou fazer isto de uma forma muito rudimentar. Então, o que eu vou fazer primeiro é redimensionar este espaço todo que aqui está, que é enorme. Eu não tenho necessidade de um espaço tão grande. E eu vou fazê-lo até da seguinte forma. Eu vou redimensionar. Vou retirar aqui o manter por porção, porque eu quero definir aqui em pixels um tamanho de 40 pixels por 40. Vou fazer quadradinhos, ok? Cá está, muito pequenino. Então, se é muito pequenino, eu vou aqui ampliar para poder ver melhor. E agora vou utilizar o meu pincel aqui, ok? Para desenhar as letras que eu quero. Ora, eu vou desenhar só meia dúzia de letras e algarismos também, ok? Então, vamos começar aqui pela letra A, ok? Vamos aqui ver... Ok, muito bem. Vamos aqui desenhar a letra A, ok? E agora vamos guardar. E vamos guardar como a formato JPEG, ok? Aqui vamos então à nossa pasta do XAMPP. Vamos aqui ao HTDOX, dúvida. Ops, dúvida. E depois no CAPTCHA. Ora, agora aqui há um aspecto importante. O nome que nós vamos dar a esta letra vai ser 0, ok? E depois vão ver porque é que é interessante fazermos isto desta forma. 0. E vamos colocar guardar. Vamos apagar esta letra. Vamos fazer a letra B, ok? Ok, toda mala manhada, certo? Ficheiro guardar como? 1. Vamos apagar novamente, ok? Vamos fazer a letra C. Ficheiro guardar como? Ficheiro guardar como? Ok. Letra D. Ops, assim não, parece um P. Vamos fazer a letra D, ok? Ficheiro guardar como? Aqui é o 3. Vamos fazer ainda o E. Ok, é mesmo torto. É mesmo para ser assim. O E, guardar como? Este é o 4. O F será a última letra. F. Ok? Ficheiro guardar como? E esta será o 5. Ok. Temos então aqui dentro da nossa página do CAPTCHA, temos aqui várias imagens. Vamos ver aqui em ícones pequenos ou médios. O A, B, C, D, E e F. E eu penso que são suficientes para darmos um exemplo de como é que nós podemos criar aqui o nosso exemplo do CAPTCHA, ok? Ora, vamos então aqui ao nosso código. E o que nós vamos criar aqui é, então, um sistema de PHP que vai apresentar um formulário, por exemplo, de um login ou qualquer coisa do género. E dentro desse formulário vai aparecer também o sistema de CAPTCHA, ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui por criar o PHP. E vamos aqui definir a linguagem como PHP. Ok? E, portanto, apresenta o sistema de CAPTCHA. O nosso sistema de CAPTCHA. Ok? Então vamos ter aqui um echo. Eu vou colocar desta forma. Vamos colocar aqui, então, o form. Formulário. Name igual a formulário. Ok? Vamos já colocar aqui o método. Method. Post. E o action igual a, por exemplo, processar.php. Ok? Vamos fechar aqui a form. Ora, o que vai acontecer aqui? Vamos pedir simplesmente aqui, vamos colocar aqui um campo qualquer. Input. Type. Igual a text. Name. Igual. Text. Nome. Ok. Vamos colocar aqui um br. Eu estou apenas a criar aqui, apenas um formulário muito simples. Palavra-chave. Ok? Input. Type. Igual a text. Text. Ou melhor, password. Pode ser. E name igual a text. Password. E não há nada de muito mais importante sobre isto. Vamos então verificar o que é que acontece aqui com este nosso script. Ora, vamos guardar aqui como index.php. E vamos testar aqui, então, vamos refrescar aqui a nossa dúvida. E cá está o nosso formulário, nome, palavra-chave. Falta aqui o botão de reprops. Ok? Falta aqui o input para apresentar o botão de submissão. Eu vou colocá-lo aqui em baixo e já vão perceber porquê. Input. Type. Igual a submit. Value. W é igual a processar. Ops. Processar. Ok. Muito bem. Vamos ver então o que é que acontece. Temos aqui então o nosso formulário. Ok? Vai aparecer então aqui o sistema de recapture. O decapture. O nosso sistema de capture. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. E aí Obrigado.